Oi, gente! No dia 19 de junho, nós comemoramos o Dia do Cinema Brasileiro e por isso quis trazer aqui quais são os meus filmes nacionais favoritos, logo depois da abertura. Pra quem não me conhece, eu sou a Natália, sou escritora e roteirista e sejam bem-vindos ao Que Tá Um Café? Eu confesso que eu só comecei a me interessar pelo cinema nacional na faculdade. Eu cresci consumindo muitos produtos audiovisuais norte-americanos e ingleses, né? Até porque a oferta deles é muito mais facilitada aqui no Brasil do que os próprios filmes e séries nacionais. Isso tá mudando um pouco agora com os serviços de streaming. Hoje eu vou trazer nesse vídeo quais são os meus 5 filmes nacionais favoritos. E eu fiquei pensando bastante enquanto fazia o roteiro do vídeo se eu misturava ficção com documentário. E aí eu decidi que sim, né? Documentário também é filme, então eu vou misturar tudo. Vai ter documentário, vai ter ficção, vai ter obra bibliográfica. Vai ser uma festa, festa do cinema nacional. O filme número 5 é Democracia em Vertigem, de 2019, da Petra Costa. Esse já começamos com um documentário, né? É um documentário que retrata bastante a polarização política do Brasil nos últimos anos. Inclusive seguindo bastante o processo do impeachment, né? Da presidente Dilma. A presidência do Michel Temer e tudo o que aconteceu ali por trás, né? Dessa presidência e o que levou à eleição do Bolsonaro, né? Como que chegamos a isso? Basicamente é a pergunta que é feita no filme, assim. Democracia em Vertigem é um documentário que todo brasileiro deveria assistir. E eu não falo isso simplesmente pela minha escolha política, não. Assim, é um filme importante para o brasileiro que está aqui vivo no século XXI no Brasil assistir. Conhecer a estrutura política do seu país faz parte da cidadania. E só conhecendo que você vai poder fazer as escolhas corretas, né? Então eu indico. Se você ainda não assistiu Democracia em Vertigem, vai assistir. Está na Netflix. Se você é brasileiro, assista. Se você não é brasileiro, assista. Basicamente, essa é a minha dica. O quarto filme é Cidade de Deus, de 2002, dirigido pelo Fernando Meirelles. Esse é um dos filmes mais conhecidos, né? Um dos filmes brasileiros mais conhecidos, tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Ele foi, acho que, um dos primeiros filmes favela, né? Esse tipo de filme que se passa na favela, que conta a vida da favela. Ele traz essa visão muito verdadeira. É uma realidade praticamente imutável. Mesmo que você queira mudar, você está inserido numa realidade de violência, de tráfico. Mas mesmo assim, mesmo nessa realidade tão violenta, você constrói ali uma sociedade, uma comunidade de ajuda mútua. Foi um filme extremamente premiado, né? Como eu disse, colocou o Brasil ali em patamares internacionais novamente. O processo dele, principalmente na parte de direção de atores, gerou bastante polêmica. Quem quiser saber mais disso, eu vou deixar aqui um link na descrição, uma matéria ligada sobre como foi essa direção de atores, né? Essa preparação dos atores. Porque o que acontece é que não eram atores atores, né? Poucos eram atores. Eles eram realmente o pessoal da favela. Então, eu super indico também quem ainda não viu. Muito legal pra ver. E quem já viu, eu acho que é um daqueles filmes que a gente gosta de ver de novo, né? Eu, pelo menos, eu gosto de ver de novo. O filme número 3 é Canastra Suja, de 2016, dirigido pelo Caio Só. O que acontece? Esse filme não foi tão divulgado na mídia, né? Eu lembro que eu fiz a audiodescrição dele, né? E, assim, eu amei. Eu amei demais o filme. Amei. Principalmente por conta dele, assim, um plot twist no final. Você espera uma coisa, o filme inteiro, e no final não é o que você está esperando, assim, mesmo, mesmo. Além das atuações ótimas de todos ali. Ele conta a história dessa família, né? Que é uma família, assim, com muitos problemas. Apesar de transparecer uma imagem de uma família normal. O pai, não é o Batista, ele é alcoólatra. A mãe tem um caso com o namorado da filha. Filho, ele se envolve em um rolê erradão lá. Infelizmente, é a realidade de muitas famílias brasileiras. Só que aí, né? Colocada na ficção, a gente consegue acompanhar essa família que tem seus encontros, desencontros. Esse ponto de virada aí no final que surpreende todo mundo. Eu lembro exatamente da primeira vez que eu vi o filme, que foi justamente por este plot twist do final. Que eu falei, nossa, esse filme é muito bom, muito bom. Se você está gostando desse vídeo e também gosta de receber indicações de filmes, de livros. Deixe o seu curtir aqui nesse vídeo e também a inscrição no canal. Estou sempre postando vídeo de indicação, vídeos temáticos. Contando um pouco aqui da vida de escritor e roteirista, tentando ajudar quem está querendo seguir essa carreira. Então, não deixa de se inscrever no canal e dá um curtir. O meu segundo filme favorito também é um documentário. Ele se chama Terra Deu, Terra Come. É de 2017, dirigido pelo Rodrigo Siqueira. Tanto a direção, montagem, todo esse filme, ele traz uma ideia de ficção, né? Mas ele é um documentário. Mas essa ideia de ficção que ele te traz também tem um plot twist no final, gente. Eu amo o filme que me surpreende no final, assim. E esse me surpreendeu muito. Ele conta a história do garimpeiro Pedro de Almeida, que é um dos últimos conhecedores do dialeto dos vissungos. Que são cantigas cantadas em celebrações fúnebres, né? Em terros lá no interior de Minas Gerais. Sabe, cada cena que escolheram para compor essa obra traz elementos que você não sabe se é ficcional, se é um documentário, mas você se conecta bastante com isso. Até porque tem muito sentimento daquelas pessoas, né? É a cultura delas, é uma cultura que já quase não existe mais. Esse filme, eu acho, ele é difícil de ser encontrado. Talvez tenha aqui no YouTube. Piratão, né? Fazer o quê? Mas talvez tenha. Então, se você tiver a oportunidade de ver, ou se tiver alguma amostra que esteja passando ele, assista, porque ele é muito legal mesmo. Assim, vale super a pena ver, até para ver, conhecer mais da cultura aqui do nosso Brasil. E o filme número 1, eu acho que vocês já sabem qual é. Se vocês assistiram o vídeo de meus filmes favoritos, é Elis, um filme de 2016, dirigido pelo Hugo Prata. E, é claro, ele conta a biografia da Elis Regina, né? E o que eu acho mais legal dele é que ele não esconde os momentos da ditadura da forma como foi. E eu lembro que eu vi com a minha mãe esse filme. E aí tem aquela cena que ela tem que aceitar cantar para um evento militar. Mesmo, obviamente, sendo contra tudo que está acontecendo, né? E aí a minha mãe falou e lembrava que a Elis Regina foi muito, muito criticada na época por causa disso. E no filme mostra, né? Como ela sofreu justamente por causa dessa crítica. E como as pessoas realmente julgaram ela. Então, é um filme muito legal de se assistir para conhecer também esse outro lado da história, né? O lado dela. É isso, esses são os meus 5 filmes nacionais favoritos. Eu espero que vocês tenham gostado. Valorizem o cinema brasileiro, né? Ele tem muito conteúdo, ótimo. Inclusive, os documentários. O documentário acabou sendo um gênero no cinema brasileiro que ficou bastante consagrado. A gente tem ótimos documentários, ótimos documentaristas, né? Então, tenta assistir mais documentários brasileiros também. Acho que vocês vão gostar. A gente se vê na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho